Olha só como Deus é tremendo, essa daqui é a bananeia do meu irmão, plantada no mesmo dia que a minha. Olha só, olha só o tamanho que a minha tá. Eu falei, Deus, mas como não? Mas como eu adubo a minha todo dia, eu jogo água todo dia, meu irmão nem liga pra dele, por que que a dele tá grande, tá imensa? Aí Deus me diz, filho, porque ele entregou nas minhas mãos e quem cuida sou eu, eu dou o crescimento. Aí Deus me diz, enquanto quer fazer nas tuas forças, ele entregou nas minhas mãos. Às vezes nós pensamos que nós damos conta sozinhos, mas na verdade nós dependemos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus que você vai ver o crescimento chegar na tua vida. Enquanto eu tava fazendo tudo sozinho, meu irmão entregou nas mãos de Deus. Não lute sozinho, entrega nas mãos de Deus e ele vai dar o crescimento pra você. E aí